Comecei o programa hoje falando sobre o café. Você aí, toma café todos os dias? Faz parte da sua rotina? Pois é assim com muita gente, né? Tem pessoas que não conseguem sair de casa se não tiver, né? Aquele cafezinho, se não tiverem dado ao menos um golinho num café preto. Hoje é o dia nacional desse produto que faz parte da história e da cultura do nosso país. E hoje a gente recebe aqui no nosso programa o Moisés Pereira. Ele que é barista há três anos e a gente vai conversar um pouquinho aqui com ele. Seja bem-vindo, Moisés, ao programa. Deixa eu te dar um abraço. Porque você é barista, eu amo café, você também, quem tá em casa aí também, com certeza. É difícil encontrar uma pessoa que não gosta de café. Você já tomou seu café, menino? Não é? Eu também o meu. Me explica como você teve a ideia, por que você quis trabalhar com café, por que você estudou para ser um barista? O que te levou a isso? Bom, eu sempre tive o hábito de tomar café, né? Como todo brasileiro, então sempre foi uma coisa muito de casa, né? Minha avó sempre fazia, minha mãe sempre fazia. E aí, um pouco antes da pandemia, começou a ter um movimento de alguns cursos de barismo, mostrando café especial, alguns outros métodos mais diferentes. E eu comecei a me interessar fazendo por hobby. E com o tempo fui me aperfeiçoando, fui conhecendo outros cursos, né? Fazendo outros métodos. E surgiu a oportunidade de começar a trabalhar na área. Sim. E eu abracei essa oportunidade. E hoje estou aqui já há três anos no ramo, né? Trabalhando com café especial, métodos coados também, com expressos. E é isso. A gente se abracei aqui. Começou como hobby e hoje é uma profissão. É, e o café é um produto muito diferenciado. Tanto que existem aí inúmeras formas de se tomar café, receitas diferenciadas. Ele é um produto muito versátil. Inclusive, Aline, se você conseguir colocar aí na tela, hoje mesmo, bem cedinho, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram e eu costumo cedo da manhã, porque eu acordo cinco e meia da manhã. Primeiro eu acordo para fazer uma caminhada, né? Porque eu tenho que estar aqui muito cedo, então eu saio de casa ali umas seis e quarenta e cinco, para chegar aqui bem cedo ainda. Então eu acordo cedo, faço ali quarenta minutos de caminhada e aí eu corro para poder fazer o café da manhã para a minha filha, porque ela faz faculdade e ela tem que já ir para a faculdade alimentada, porque não dá para a gente começar o dia. Inclusive, o café da manhã é a principal refeição do dia, né? Você tem que ter realmente esse hábito de tomar o café da manhã, porque quando você não toma o café da manhã, é incrível, gente. Aí eu faço um vídeo sempre para poder motivar as pessoas que estão em casa. E olha aí, eu com um cafezinho, fé quente, né? Deus cuidando da gente, né? Porque é só o que a gente precisa na vida da gente, né? E aí eu estou montando o meu cafezinho. Olha como é que eu faço o meu café. Eu já venho ali na cafeteira, porque é mais prática, mais rápida. A minha filha gosta de café gelado. E aí o que é que eu faço? Eu já pego o gelo, coloco aí no copo, já vou direto na cafeteira e vem o café direto ali na cafeteira. Enquanto o café está ali, eu estou na airfryer fazendo um sanduichinho super rápido, né? Boto pão, queijo e presunto, coloco ali na airfryer cinco minutinhos, já dá certo. É o tempo que eu preparo o café. E aí, gente, eu bato no mix, o leite e ela não toma o leite, ela toma leite de castanha. E aí eu bato ali o mix e coloco a espuminha ali, ele fica gostoso, né? E fica cremoso. E aí fica um café gelado. Por quê? Porque ela gosta de café assim, mas tem pessoas que gostam do café quente, do café gelado. Então, assim, o café, a gente percebe que através do grãozinho, ele pode virar várias receitas de café gelado, café quente, de bolo. E o engraçado, você falando de café gelado, é que antigamente as pessoas não tinham se habituado de tomar café gelado, achavam estranho, né? Poxa, café gelado. Porque as pessoas pensam que o café gelado, a receita de café gelado, tem que fazer um café quente e deixar esfriar. Muitas vezes, não. Tem métodos que você extrai já a frio. Exato. Você prepara já um café gelado, deixa em fusão 24 horas, aí você tem um bom café gelado. É, agora o importante realmente é você ter um bom café. E sabe o que acontece muito também, Moisés? Quando eu mostro ali nas minhas redes sociais o café, quando o café é muito claro, eu percebo que as pessoas mandam no meu direct assim, Carla, o café é muito claro. Porque a gente tem aquele hábito de achar que o café, ele tem que ser preto, ele tem que ser bem escuro. Se não for, não é um bom café. E eu queria que você explicasse sobre isso. Bom, é um hábito que a gente tem, porque a gente sempre teve acesso a um café comercial. Então, é um café que a gente chama de uma torra mais escura. Então, é um café que ele é torrado frutos maduros, não maduros, passado do ponto, o resto das folhas do cafezeiro. E aí ele foi feito uma torra bem escura, que é pra mascarar as imperfeições do café. Então, por isso que esse café que a gente compra no começo e faz, ele é muito escuro, porque ele é uma torra quase carbonizada. E é um café, não é muito legal, é um café ruim. É aquele café que você é acostumado a tomar com muito açúcar, porque não tem como você tomar ele que não seja com açúcar. E já um café especial, é um café que geralmente você compra ele em grão, você faz a moagem em casa, antes de preparar seu café. E aí, dependendo do tipo da torra, ele vai ter uma tonalidade diferente, mais caramelizada, uma tonalidade com, dependendo ao mel, bem mais clarinho. E aí, esse é um café realmente especial, bom. E olha aí, a gente tá vendo aí nessas imagens o creme, né? Isso, o creme de vaporiza. É, que o creme, ele vai pro vaporizador e ele pode também ir cada vez mais. Eu tô vendo, quando a gente fala, por exemplo, do leite, inclusive alguns nutricionistas não recomendam leite, porque o leite, pra alguns nutricionistas é inflamatório, pra outros não. Então, assim, eu não entro nessa discussão, porque não vou entrar nessa discussão, porque se a gente for falar sobre isso, vai dar confusão, porque tudo que a gente entra numa discussão, vira uma polêmica. E, gente, se tem uma coisa que eu detesto, é polêmica. Eu não gosto de me envolver em polêmica, eu não gosto de entrar em polêmica, mas existem também aí as alternativas de leite. Por exemplo, eu falei da Luísa, ela toma o leite de castanha, hoje a gente tem o leite de aveia. A gente trabalha bastante com o leite de aveia, que é um leite suave. Ele comporta bem as receitas, a vaporização dele é excelente, então fica com uma boa textura e fica bem suave. Então, pra gente, comercialmente, o leite de aveia é ótimo. É ótimo. Então, é assim, não tenha desculpa de não tomar o café, porque você só gosta de tomar o café com leite. Aí, muita gente diz assim, eu só consigo tomar o café se for o café com leite. Tem isso. Mas se você se permitir tomar um café puro, sentir o aroma do café e conseguir realmente identificar o que é o sabor de um café, você vai especiar. Muda a experiência completamente, né? Muda, não muda? Quando a gente começa a tomar café especial, a gente não consegue mais tomar café comum. Sim. Nosso paladar já fica acostumado a um bom café, que a gente não precisa botar açúcar, um café que tem notas sensoriais interessantes, então a gente não consegue mais voltar pro café. Não consegue, é impressionante isso. Já, já a gente vai mostrar aqui um pouquinho e ele vai fazer um café bem gostoso aqui pra mim, o que significa isso? Toque? Sim. Você tem toque? Hã? Você tem toque? Quando eu, por um tempo, eu fiz tratamento porque eu tinha que ter ansiedade e desenvolver alguns toques. Pronto. Principalmente no meu estudo, eu precisava, eu ficava mexendo os grafites de lugares, ficava... Sempre tinha alguma coisa que eu precisava ter algum padrão ali na mesa, então eu perdi muito tempo me organizando pra começar a estudar até eu resolver aqui o meu toque. É incrível. Quantas pessoas sofrem com o toque, sofrem de ansiedade? Tem toque, quantas pessoas nem sequer sabem que tem um toque? Por exemplo, o meu marido, Arthur Marinho, ele tem toque, mas ele tem toque de limpeza, eu acho ótimo. Porque lá em casa, minha gente, não fica nada sujo, ele limpa tudo, sabe assim, eu sempre divido também com os meus seguidores, né, minhas seguidoras, isso. Então assim, o Arthur, ele tem um toque real mesmo, gente, ele tem toque de mania de limpeza, então assim, se ele ver algo bagunçado, ele já fica, ele entra em desespero, então ele tem que ver tudo limpo, ele tem que limpar tudo, então ele limpa tudo mesmo, ainda bem que o toque dele. É, com limpeza, já. Já pensou se não fosse, minha gente, eu estava frita, né? Não, mas olha, é interessante a gente também abrir essa discussão e a gente traz isso aqui no nosso programa Revista Meio Norte, porque é muito difícil, dentro de, falando assim, em relacionamento, já já eu vou conversar com um especialista, mas é muito comum a gente ver casos, inclusive, de separação de casais, por conta de um dos, dos dois, né, terem algum tipo de transtorno, de toque, a outra pessoa não saber conviver, porque não é só você ter o toque, mas assim, é incrível como a família como um todo, todo mundo naquele sistema, né? No meu caso, eu tinha problemas para estudar até para começar a trabalhar. Aí a sua mãe, sua família. Tive um tempo para fisioterapia, fiz um tempo para poder identificar os padrões do meu toque para poder, assim, ir ajustando, né? Para que isso não atrapalhe o meu dia a dia. É. Será que é para a vida toda o toque? Não sei. Daqui a pouco a gente vai saber. Daqui a pouquinho, depois do intervalo começar. Ah, vai ser bom demais, hein? Vai ser ótimo. Não vai? Ah, vai ser ótimo. Então, bora lá fazer esse café. Vamos fazer café? Tô com vontade de tomar café, gente. Prontinho. Ó, é, quando a gente fala de café coado, a gente tem vários métodos, né? A gente tem aquele mais comunzinho em casa, que é o Melita. Melita, sim. Tem um quadrozinho de pano e tem um método também de filtrado, que a gente chama de V60, que é isso que eu vou apresentar aqui. Então, aí tem esse filtrozinho cônico, nessa dobrinha. A gente dobra ele aqui no cantinho. Encaixa aqui. E eu tô esperando o café erver. Vou fazer um café especial, o nosso microlote que nós temos lá, certo? Ele é um microlote mais frutado, né? Então, ele tem bastante eco-gosto. Você toma um café aqui, fica mais tempo com gosto do café na boca. E olha, ontem eu entrevistei um gastroenterologista e ele me falou uma coisa muito importante. Eu entrevistei pro canal Saúde, né? Ele disse o seguinte, Carla, às vezes a gente fala muito sobre essa questão do que se alimentar, de como se alimentar, com o que se alimentar. Mas é importante que as pessoas entendam que a gente precisa aprender a sentir o sabor, a mastigar, a parar. Não tem como você pegar um café, por exemplo, é um to go, né? Você passa lá, pega o café rápido, né? É uma cafeteria bem diferenciada. Tem uma proposta diferente, né? Então, assim, não tem como você pegou ali o teu café, você saiu no desespero, toma o café sem parar. Você tem que parar, aquele momento de aproveitar. Então, a forma como você coloca o alimento, o café, as bebidas, tem que ter cuidado. Porque como ela vai chegar no teu intestino, né? Aí você não aproveita o momento. Você tem um valor agregado no produto que você não percebe, porque você só pegou, tomou e saiu. Então, dicas pra quem você vai fazer café quase em casa. Primeiro, sempre passar água quente no papel. No papel. Porque ele vai tirar o amargor. Se você fazer o café direto aqui, vai um amargor pra bebida, isso atrapalha essa bebida. Então, sempre passar a água quente. E aí, eu vou colocar agora aqui a xícara. A xícara. Hum, cheirinho de café tá bom demais, hein? O cafezinho já tá bonito, não sei o que ele não vai dar de manhã. Opa. Montinho. Então, a gente sempre trabalha de uma forma que a gente padroniza as receitas. Então, primeira dica, não colocar a água toda de uma vez. Fazer movimentos circulares. Ok. Lembrando que hoje é o dia do café, tá, gente? O produto faz parte da história e cultura do Brasil. E hoje a gente tá recebendo aqui o querido Moisés, que é barista, nesse dia especial, fazendo esse café delicioso. Que eu vou já já tomar com a nossa carita leal. Hoje é dia do quadro, casa e decoração. Vinhetinha no ar. No programa Revista Meio Norte, hoje, agradecendo, Moisés. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando sobre café especial, mostrando um café bom. Hoje, no dia do café. E a gente encerra aqui fazendo um brinde com café, sim. A gente brinda com café, né, Carita? Claro. Um brinde, um brinde pra você que tá em casa aí com café, sim. Com muito amor, tome café na sua família, se integre, sabe? O amor, ele vence todas as barreiras. E hoje, nesse dia especial, nada melhor que um cafezinho. Beijo, gente. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo. Programa Revista Meio Norte.